Grace, espero que você use esse seu cabeção pra unir mais pessoas. Enfim, aqui vai uma musiquinha pra esparecer a cabeça. Apresentadora da Rádio Terraço. Espero que tenham gostado da última música. Acho que todo mundo aqui tá precisando dar uma animada. Fiquem com algumas músicas pra animar essa tarde. Sei que estão bem. Provavelmente eles pegaram um desvio. Só isso. Certo. Mas você...